Eu costumo dizer assim que... Quando o pessoal pergunta... Como é que foi quando você chegou lá? A primeira impressão que eu tive foi o seguinte. Ninguém está fazendo nada aqui, não? Vai ter tanto bandido com essa marra toda aí, atacando tudo? Não podia virar uma esquina que a gente tomava tiro. Não. Aquilo ali, não é possível. Graças a Deus, a postura da ONU começa a mudar e tínhamos um comandante foda, que era o coronel Barroso Magno, que matou no peito tudo lá. E fomos para dentro dos caras. Em três meses, a gente aniquilou toda a força diversa. Aniquilou. Zerou. Zerou. Quem não estava na cadeia foi para o inferno. E quem não foi para a cadeia nem para o inferno botou a sacolinha nas costas e se escondeu. Mas parou com aquela palhaçada de ficar atirando na tropa, ficar sequestrando, estuprando, extorquindo. Acabou. Em três meses. Arregaçamos eles. Chegamos e arregaçamos. Tudo que era para ter sido feito antes, a gente fez ali. Foi fome. Três meses. Três meses. O cacete comeu. Ah, mas foi muito bom, porque... Porra, Anca, você lembra assim, caramba, tudo que... Porra. Aí eu lembrava de 1884, né? Quando o sargento chegou assim e falou assim... Porra. Está fazendo isso aqui? Porra. Porque você está se preparando para a guerra. Aqui, se você der mole, não vai acontecer porra nenhuma contigo, não. Mas quando for para a real, se você fizer isso que você está fazendo aqui, você vai morrer. Caralho. O dia ter feito. E outras coisas que eles falavam para a gente, porra, no transcorrer da carreira, né? Tudo se concretizou ali. Tudo sendo posto à prova ali, né? Então foi muito legal. E vamos dar um spoiler do teu livro, Osso Mouros. Vamos dar um spoiler aqui só para a galera entender aqui o nível dos detalhes, o nível da informação que eles vão conseguir no teu livro, cara. Fala para a gente, cara, o que é que... Dessas missões que você teve lá no Haiti, qual que você lembra, assim, que mais se destaca na sua cabeça, né? Algum momento que foi muito marcante para você lá? Ah, difícil escolher um, rapaz. Difícil, viu? Não estou... Pô, cara, isso é uma coisa que eu não sou embusteiro. Odeio embusteiro. Odeio embusteiro. Mas, torcendo-se sincero, é difícil escolher um. São várias, né? Porra, o primeiro acionamento que a gente teve para ir para... Eles tinham emboscado lá uma equipe do Uruguai, né? Conseguiram até tomar o blindado da equipe uruguaia. Caralho! A gente tinha acabado de chegar. Estou te falando, rapaz. Os caras estavam à vontade. A gente tinha acabado de chegar. Poucos dias ali. Aí tomaram lá. A gente estava até tranquilo lá no batalhão. Daqui a pouco o acionamento, né? Aciona o Dopaz, Dopaz... Porra, acionou o Dopaz, vai para a sala pegar o equipamento, né? Para a sala de aprestamento, pegar os equipamentos. Para sair imediatamente. Para receber a missão dentro do blindado. Porra! A gente pegando lá as coisas de operações em cima da gente. A missão é essa, é essa. Caralho! Que porra é essa, cara? Não tem planejamento nessa merda, não. A gente pensando, né? Entra no blindado e parte, cara. Quando a gente desce do blindado, toma tiro para caralho. Mas muito tiro. Tira aquela chicotada da munição. Com cima da cabeça, pegando no blindado. Que porra é essa, cara? A primeira coisa que vem da tua cabeça, caralho. Vai morrer, gente. Não é pouco, não. Quando a gente sai do blindado aqui, a gente está fudido. Porque a gente estava ainda com a cobertura do blindado. Aí vem a ordem para ir para cima dos caras, gente. Caralho! Tudo bem. Flanqueando, né? Manobrando. Mas, caralho! A área é totalmente permeável. Pô, mas a ordem é a ordem, né, cara? Só que, pô, o adestramento da nossa tropa era imensamente superior ao adestramento dos caras, né? É, tudo apagado, tudo escuro. A gente com visão noturna e vamos flanquear e vamos avançar para cima dos caras. Os últimos metros, os últimos 200 metros, lá todo mundo no rastejo. Mas daí, escraudecedor na frente, divisão noturna. A gente descobriu a posição dos caras. Os caras estavam esperando a gente. Metralhadora .30, tudo uma legião de vagabundo. Só esperando, em cima do muro, só esperando a gente aproximar para pulverizar a gente. Aí a gente retornou, aí sim, né? Voltamos para o batalhão, aí terminamos o planejamento. Na verdade, esse planejamento estava em andamento, viu? Mas a situação lá da emboscada contra a equipe do Uruguai acelerou o negócio. E aí, os caras voltando para o batalhão, aí chegavam as imagens dos caras comemorando lá, que botou a gente para correr. Os caras pulando em cima do blindado, tomando uísque, festejando, caralho, que ódio. Botamos forças especiais do Brasil para correr. Não, eles nem sabiam que a gente estava lá. Até então, eles nem sabiam. E aí, voltando para o batalhão, planejando, sei o quê, ensaio, vamos partir. Dia 22 de dezembro de 2006. Aí, não, chegamos no melhor estilo, né, cara? Chegamos arregaçando. Eu já cheguei dando tiro de atepato na cara deles, de blindado, porra, nego latindo dentro do blindado. Eu gritando, porra, alvorada, banda de vagabundo. Pô, o tiro de atepato. Entramos em posição, arregaçamos eles. Aí foi bonito. Madrugada todinha. Recuperaram o blindado? Recuperamos o blindado. Aí começam a chegar as informações, né? Porra! Os caras querem saber que porra é essa. Desses caras que chegaram novos aí, cara, botaram para foder. Porra, foi uma carnificina, né, cara? O amigo ficou doido. Aí, ali começou. A primeira porra é muito importante, viu? A primeira porrada já para você marcar terreno, né? Já é muito importante. Quer dizer, foi muito importante. Aquilo ali, os caras, opa! Mas eles não arrefeceram, não, viu? Arrefeceram, não. E aí a gente foi aproximando no nicho, do maior nicho que eles tinham, que era a base jamaica, né? A gente foi comendo pelas beiradas, né? Aproximação sucessiva, né? Atacando pontos e montando cada ponto que a gente atacava. A gente montava ali, botava uma equipe, botava uma guarnição e foi encurralando até que a gente atacou a escola nacional, tomou a escola nacional e, em seguida, no dia seguinte, a gente entrou na base jamaica, que era tido lá como intransponível, indevassável, inatingível. O nego falava até que tinha uma linguagem toda de sobrenatural, metafísica lá, porra nenhuma. Na hora que o cacete comia, porra, mano, o voodoo dele foi do caralho. Então, aí tomamos a base jamaica, quando a gente toma a base jamaica... Isso em questão de quê? De semanas ou nesses três meses? Três meses. Quando a gente toma a base jamaica, aí realmente cai toda a força diversa. Porque o Ivan Juni, né, que era o principal, o cara que era o grande líder lá da bandidagem, ele pede arrego, né? Levanta pano branco, bandeira branca, pede arrego, depois ele foge. Uh-huh, enfim.